Professor, o que você entende se eu escrever, eu vou na missa? Entendo que você vai montar na missa, porque o verbo ir pede a preposição a e não em. Logo, o correto deveria ser, eu vou à missa. Entendi, professor. E o que você entende da frase, eu vou ali comer Maria? Entendo que Maria é comível e você é canibal. Na verdade, eu estou querendo dizer a Maria que eu vou ali comer. Então, coloque uma vírgula aí. Vou ali comer, vírgula Maria. Nesse caso, Maria é o vocativo. Agora, última pergunta, professor. O que você entende fora da gramática? Maria, vírgula, eu vou ali comer. Entendo que você está com fome, excomungada.